Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dicas Inteligentes e Curiosidades. Hoje vamos conhecer através do Drone à Índia. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de conteúdos incríveis. Se inscrever no canal para ficar por dentro de conteúdos incríveis. Transcrição e Legendas por QTSS 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 E aí 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 E aí